A gente tem a Via, que é a antiga Via Varejo, para o pessoal que não sabe. Tem um padrão chamado Morning Star, ou Estrela da Manhã, que a gente vê aqui no gráfico. Ontem é uma barra forte, com 8% valorização e hoje dando continuidade. Então é mais uma ação que, tecnicamente, quando você pega um ativo caindo muito, o pessoal diz que a faca está cortando, você faz uma compra assimétrica. No caso de Via e Magazine Luiza, já é uma compra técnica. E a minha posição do setor é gemática. Eu tenho outras posições do setor de varejo. Uma delas é Grupo Mateus. Eu entendo que tem um potencial melhor. Já iniciou um movimento de inflexão. Aqui teve um martelo, mulher grávida em japonês, o arame. E deve, dentro de breve, romper aqui a região de 6,35, 6,31 e subir a 7,40 ainda no mês de janeiro. E eu tenho o Pets também em carteira, que é um dos maiores escândalos aí da Bolsa dos últimos tempos. O ativo absurdamente barato, a 17. Aqui a gente tem um padrão denominado arame cross, ou ave migratória para alguns, onde o candle, aqui seria o corpo da mãe e do bebê, ele é vermelho, é da mesma cor, e uma linha de retorno também. Então, Pets, um ativo com alta liquidez, excelentes fundamentos, e o gráfico indicando uma inflexão, é uma rara e histórica oportunidade. Então, todos esses ativos, eu penso que é uma compra e uma compra com convicção. Obrigado.